Salve, salve, gente linda! Salve, salve, gente amiga! Tudo bem com vocês? Vamos tratar de nazifascismo hoje, sem mais delongas. E a aula de hoje tem um objetivo muito específico, a gente entender, depois de já termos discutido todas as características do nazifascismo e suas origens históricas, do fascismo na Itália, que é o berço, e do nazismo na Alemanha, a ideia hoje de tentar entender como é que os fascistas chegaram ao poder no primeiro lugar onde eles chegaram ao poder, que é a Itália. Então, veja bem, o movimento fascista vai proliferar em tudo quanto é canto do mundo, principalmente depois da crise de 1929, principalmente depois, a partir da Grande Depressão, a partir dessa profunda crise estrutural do capitalismo que quase derrubou o capitalismo. Então, além da Itália, que é o berço do fascismo, vai ter versões do fascismo na Europa inteira, vai ter no Brasil, que chamava integralismo, vai ter nos Estados Unidos, vai ter em tudo quanto é canto. Só que não é em tudo quanto é canto que o fascismo e suas versões locais conseguem chegar ao poder. Então, nós vamos ver onde que ele chegou ao poder primeiro, que é, coincidentemente, onde também ele nasceu, que é a Itália. Então, o nosso primeiro debate aqui é a respeito do fascismo italiano. Partiu? Vamos lá. Então, está aqui o nosso fátio, o símbolo do poder e da representação do que era o fascismo. E aí nós vamos para o caso italiano, tá bom? Olha lá, gente, não tem muito segredo no começo, porque são coisas que a gente já discutiu. Então, a Itália, após a Primeira Guerra Mundial, viviu uma realidade de muitas perdas na guerra. O que a Itália ganhou por participar da guerra, mudando de lado, entrando para o lado da Tríplice Entente, e não para o lado da Tríplice Aliança, foi aquém do prometido e do esperado, ou seja, o governo italiano e a sociedade italiana e a burguesia italiana esperavam muito mais territórios, mercados e vantagens para a Itália, mas não rolou tudo isso. Então, a Itália, no pós-guerra, apesar de estar do lado dos vencedores, viviu uma realidade de crise muito profunda. Desorganização da produção, problemas sociais e políticos, marginalidade, pobreza, miséria, desemprego, criminalidade, violência urbana, enfim, um caos social e uma agitação social muito grande. Não só em termos de crise social, que eu sempre costumo dizer que toda crise econômica traz junto com ela uma crise social, mas, no caso da Itália aqui especificamente, também agitação política. Então, além de criminalidade, violência, miséria, protestos em torno da pobreza, havia também muita agitação política por parte de anarquistas e comunistas. Na Itália, o movimento anarquista também era muito forte. E isso tornava a Itália, assim como já tinha acontecido na Rússia e já tinha acontecido na Hungria, quase aconteceu na Alemanha, parecia que podia acontecer na Itália também uma revolução socialista, a qualquer momento. Então, nesse cenário de crise, de descrença da sociedade italiana, nos partidos políticos e nas estruturas tradicionais de poder ligados à democracia. A Itália, nessa época, era uma monarquia parlamentarista. Tinha o rei, mas o rei não governava. Quem governava era um primeiro-ministro nomeado pelo parlamento da Itália. E nesse cenário, então, o povo da Itália já não achava mais que essa monarquia parlamentarista, que tinha eleição democrática para o parlamento, que o parlamento escolhia um primeiro-ministro que comandava o governo, e o rei era só um representante do Estado, não era o governante de fato, o povo já não acreditava mais nesse tema, não acreditava mais no liberalismo econômico, não acreditava mais, enfim, nas velhas estruturas de poder. E, como eu disse, isso estava levando a um crescimento da onda revolucionária, comunista e anarquista. Agora, mais comunista que anarquista, por quê? Porque a vitória dos bolcheviques lá na Revolução Russa, em 1917, serviu como um combustível para o fortalecimento dos partidos comunistas em outros lugares da Europa, e na Itália isso também aconteceu. O resultado disso, então, é que a burguesia italiana, desesperada por não ver uma... possibilidade de se salvar, de salvar o capitalismo liberal, de salvar a estrutura de poder e de sociedade da Itália, como ela era até então, então, a burguesia desesperada, porque queria manter o capitalismo, queria continuar lucrando, ser dono das empresas, continuar desenvolvendo esse capitalismo italiano. Mas percebia que a democracia já não era mais tão bem aceita pelo povo, a burguesia italiana estava desesperada. As pessoas de classe média e pobres, que eram conservadoras e eram anticomunistas, também estavam com medo, porque viam o governo que não funciona, estava todo mundo puto contra o governo, a democracia, o liberalismo, etc., mas essas pessoas conservadoras tinham medo do comunismo. Então, é nesse ambiente que nasce o partido fascista italiano, liderado por Benito Mussolini, que era um antigo comunista, mas que percebeu que ele conseguiria ganhar muito mais poder criticando e combatendo o comunismo e o liberalismo ao mesmo tempo, criando, portanto, aquela nova ideologia que a gente já discutiu, que usava, além daquilo tudo que a gente já falou, métodos muito violentos, milícias armadas e tinha muito apoio da burguesia. E aí é que é o grande lance, senhoras e senhores, homens e mulheres, velhos e crianças. Para construir todo aquele esquema que a gente discutiu na aula anterior, é necessário ter muito dinheiro para fazer muita propaganda e conseguir manipular a cabeça da população. É que nem as fake news sobre política que tem hoje em dia. Hoje em dia virou modos políticos que querem ganhar o poder manipulando a sociedade, espalharem notícias, ideias e informações mentirosas para fazer o povo ficar sempre em dúvida, sempre com medo, sempre inseguro de achar que tem um inimigo ameaçando o país, um inimigo ameaçando as famílias brasileiras. Na campanha eleitoral falavam de mamadeira de piroca, falavam dos comunistas malvados que iam destruir o Brasil, minha bandeira jamais será vermelha. Essas coisas de criar o medo, criar a desinformação, criar a confusão, a insegurança na cabeça das pessoas para conseguir prometer, usar então a propaganda para gerar confusão, para a partir disso dizer para as pessoas que a solução é um governo forte, centralizado, nacionalista, comandado por um líder heróico que vai salvar a pátria dos seus inimigos, dos seus problemas, das suas crises, das suas ameaças. Então o fascismo age assim. Então ele precisa ter muita grana para fazer muita propaganda. Só que os fascistas não têm grana por si mesmos, eles são um movimento político. De onde vai vir a grana para os fascistas fazerem propaganda, fazerem desfiles, fazerem passeatas, fazerem protestos, espalharem cartazes, bandeiras, símbolos em tudo quanto é canto para ir entrando na mente do povo. Com o dinheiro da burguesia, a burguesia que estava com medo das possibilidades de revolução socialista, comunista. A burguesia que estava com medo de perder o poder, perder a riqueza e perder o controle capitalista sobre a sociedade. Então, além da propaganda com a grana da burguesia, além desse processo de exibições públicas de poder com desfiles, passeatas, queimar livro em praça pública para mostrar que estamos perseguindo as ideias dos inimigos também. Então queimar os livros é uma maneira de já dizer, depois nós vamos queimar os autores dos livros também. Entendeu? Porque nós não queremos esse tipo de pessoa nem esse tipo de ideia. Que é essa coisa de prometer, de criar o medo para prometer a segurança. criar o medo para fazer um discurso de ordem. Ou seja, olha, apoie o fascismo que o fascismo vai pôr tudo em ordem. Vai impor uma ordem rígida que aí a sociedade vai ter segurança. Então, todo fascista precisa que a sociedade fique com medo. E na Itália não foi diferente. Então, eles tinham milícias armadas. O que são milícias armadas? São grupos que o partido fascista desenvolveu que eram chamados de camisas negras. Os camisas pretas. que serviam para arrumar confusão na rua mesmo. Para aumentar a sensação de medo e insegurança do povo. Então, sei lá, estava tendo uma greve, os camisas negras fascistas iam lá sair na mão, quebrar o pau, descer porrada nos comunistas. Aí era aquela puta confusão na cidade e quebra tudo e regaça e porrada e tiro para cima e tiro nas pessoas e tudo mais e bomba que explode. Aí vem a polícia e dá porrada em todo mundo. Então, o povo começa a ver o quê? O caos social e fica com medo. E na cabeça do povo? Porque os jornais da burguesia, os meios de comunicação da burguesia vão dizer o quê? Olha, mais uma confusão no centro de Roma causada pelos comunistas que estavam em greve. E nunca falavam que eram as milícias fascistas que vinham causar a violência e a confusão. Resultado, os fascistas começam a ser vistos como heróis, defensores da ordem e da segurança e os comunistas, os revolucionários, os opositores como inimigos do país. Então, milícias armadas. Inclusive, gente, esse lance de milícia armada é tão perigoso, um partido político criar grupos armados para causar o caos, para as pessoas ficarem com medo e aí impor uma ditadura para resolver os problemas. Isso é um negócio tão perigoso que todos os países democráticos do mundo proíbem a formação de milícias armadas com medo de que o que aconteceu no fascismo e no nazismo possa acontecer de novo. Mas são os camisas negras, então, e usando métodos violentos. Com isso, em 1922, os fascistas da Itália fazem sua primeira grande, sua primeira não, a sua mais famosa e maior exibição de poder e apoio na sociedade, que é a chamada Marcha Sobre Roma. Milhares de fascistas de Roma e de todos os lugares da Itália foram até Roma para marchar sobre Roma, ou seja, fazer um desfile de fascistas para mostrar o poder e mostrar que o fascismo era um movimento político forte que seria capaz de salvar a pátria dos seus inimigos e da crise. E grande parte do povo italiano acreditou nisso. Com isso, os fascistas conseguiram vencer as eleições naquele ano e eleger muitos deputados no parlamento da Itália. Lembra que a Itália era uma monarquia parlamentarista? Então, o povo elege os parlamentares, que são os deputados, e o partido ou o grupo que tiver o maior número de deputados escolhe quem vai ser o primeiro-ministro, que é o chefe do governo. Então, como os fascistas conseguiram eleger muitos deputados, os fascistas tentaram nomear Mussolini como primeiro-ministro. E o que o rei da Itália fez? Porque na Itália o parlamento nomeava e o rei tinha que confirmar. Então, os fascistas indicaram Mussolini como primeiro-ministro, o parlamento aprovou e o rei da Itália na época, o Vitor Emanuel III, foi lá e nomeou Mussolini como primeiro-ministro. Então, olha que louco, gente, o fascismo é abertamente antidemocrático. O fascismo defende que para resolver os problemas da sociedade tem que perseguir os inimigos e para isso tem que ter um governo forte e centralizado que destrua a democracia e cria um totalitarismo. Lembra? Só que os fascistas souberam usar a democracia para chegar ao poder. Mussolini era um gênio político, ele soube usar a democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de organização, a liberdade de manifestação, o direito de montar partidos políticos e disputar eleições para conseguir chegar ao cargo máximo de primeiro-ministro, chefe do governo e com isso destruir a democracia por dentro. Sacou? E aí, vamos ver comigo aqui, nós temos então Mussolini como primeiro-ministro a partir de 1922. Só que ele não vai conseguir transformar a Itália numa ditadura assim de uma hora para a outra. Então, o que vai acontecer? Olha essa foto que louca, cara. Isso aqui é um comício em que o Mussolini está falando para o povo. Esse aqui é o Mussolini, parece um barrilzinho de chope com um chapéuzinho. Da hora. Olha a multidão reunida na praça para ver Mussolini discursar. Está lá Mussolini, grandão, bonitão, fortão, discursando como o herói do povo, aquele que vai salvar a Itália dos seus inimigos, dos seus problemas e tal. Ele tinha um jeito de discursar que ele meio que cativava as pessoas. Essa aqui é uma foto da marcha sobre Roma. Está vendo? Está o Mussolini aqui. Não sei por que fica mudando a cor da tinta da minha caneta. Está o Mussolini aqui. Titio Mussolini. Marchando junto com os fascistas. É uma multidão de gente com bandeira da Itália e bandeira do fascismo. Está vendo? Todo mundo de camisas negras, uniforme das milícias do partido fascista. A saudação, o salve, que não era dado só para o Hitler. O salve aqui ao Mussolini, era um abano de mão, um levantar de mão. E é isso aí, galerinha. Esse cara foi nomeado primeiro-ministro. A partir disso, então, ele vai começar a preparar condições para ele virar um ditador. A primeira coisa que ele vai fazer é o quê? usar o poder do governo que ele tinha nas suas mãos, agora que ele era primeiro-ministro. Usar o dinheiro do governo, agora que ele era primeiro-ministro, ele administrava os recursos públicos. E controlar os meios de comunicação e direcionar os meios de comunicação para quê? Para começar a fazer campanha de difamação e perseguição contra todos os opositores. Que aí, os principais eram os comunistas. Mas não é só os comunistas, não. Todo mundo que defendesse a democracia e criticasse o Mussolini era considerado um traidor da pátria, era considerado uma ameaça à união do povo italiano e uma ameaça à grandeza da Itália. E com isso, o Mussolini vai fazendo, então, se tornando cada vez mais influente, cada vez mais poderoso e vai propondo leis para o parlamento da Itália, que ainda tinha parlamento, ainda não era uma ditadura. Vai propondo leis para o parlamento da Itália e aumentando os poderes nas mãos dele. E o parlamento vai aprovando essas leis por quê? Ou porque apoiava o Mussolini, que eram os deputados fascistas e conservadores que apoiavam o Mussolini e o fascismo, ou porque estavam com medo do Mussolini por causa do grande apoio popular que ele tinha. Resultado, em 1924, tem uma nova eleição para o parlamento da Itália e, dessa vez, os fascistas, tanto porque tinham grande popularidade como porque fizeram fraudes e violência na eleição perseguindo os opositores, impedindo os opositores de irem votar e tal, os fascistas conseguiram maioria no parlamento. Mais da metade dos deputados passaram a ser fascistas. E aí, o que fizeram? O governante era fascista, Mussolini. Mais da metade dos deputados eram fascistas e aí eles aprovaram uma lei acabando com a democracia na Itália. Então, em 1925, é cancelada a Constituição, a Itália deixa de ser uma monarquia, o rei é tirado do trono, a Itália passa a ser chamada de Nova Itália, que não era nem monarquia nem república, é uma nova Itália rumo à grandeza, e o Mussolini é nomeado como o chefe do governo com o título de Duce. Lembra o que eu falei? Il condottiere, o Duce, o guia, aquele que mostra o caminho, o líder inquestionável que mostra o caminho do povo e do país. E aí, oficializou então a ditadura. A partir do momento que ele chega ao poder, ele começa a aplicar aquelas ideias do militarismo que eu falei para vocês na aula anterior. Ou seja, usar a preparação para a guerra, tanto para perseguir opositores, quanto para dizer temos que enfrentar os nossos inimigos para a grandeza da Itália, como para o governo comprar armas, equipamentos militares, investir na militarização para gerar emprego e fazer a economia voltar a crescer. Então, cada vez mais vigilância, perseguição e totalitarismo. É como se fosse um Estado policial. O Estado passa a controlar tudo e vigiar tudo como uma espécie de polícia onipresente. E tudo isso feito em nome da normalidade, ou seja, em nome da ordem, em nome de garantir a segurança do povo. Até a Igreja Católica vai fazer um acordo com Mussolini. Eu não sei se todo mundo lembra, mas a Itália se formou como país em 1870. Só que a Igreja Católica não aceitou a formação da Itália porque a Igreja Católica falava assim, para formar o Estado Italiano, o país da Itália, teve que roubar terras da Igreja. Então, Deus é contra a Itália. O Papa é contra a Itália, a Igreja é contra a Itália. Contra o governo da Itália. A Itália, quase todo mundo é católico. Então, muita gente era contra o governo da Itália por causa da Igreja. Só em 1929 a Igreja Católica vai dizer, não, não, vamos fazer um acordo e vamos aceitar o Estado Italiano, vamos aceitar o direito da Itália se unificar e ter o seu governo, o seu Estado Nacional Italiano. E o acordo foi assinado entre o Papa da época e o Mussolini, que era o governante da Itália, chamado Tratado de Latrão. Nesse tratado, a Igreja aceitou, então, a Itália como um país, aceitou o Mussolini como Dutti, como governante da Itália, em troca disso, o Mussolini deu autonomia para a Igreja dentro do Vaticano. É por isso que o Vaticano é considerado o menor país do mundo, porque é um bairro de Roma onde fica a sede da Igreja, onde fica o centro de poder da Igreja Católica. E é cercado de muro porque funciona como um país independente. Entendeu? Aí, o que acontece na Itália? Quando vem a crise de 1929, a crise de 1929 vem também para a Itália e afeta a Itália também, mas quando vem a crise de 1929, o que rola? O Mussolini já tinha o poder nas suas mãos, já estava implementando uma política de planejamento econômico em que ele controlava a burguesia, o Estado tirava a liberdade da burguesia para estimular o crescimento da geração de empregos e a melhoria das condições de vida para o povo italiano apoiar cada vez mais o governo. E quando veio a crise de 1929, o Mussolini só usou isso como desculpa para fazer o quê? Aumentar ainda mais o totalitarismo e o controle do Estado sobre a economia, sobre a sociedade, sobre a vida das pessoas. E aumentar ainda mais o quê? O militarismo e o expansionismo. Então a Itália vai começar a fazer guerra a partir daqui. Vai tentar invadir a Tunísia, vai invadir a Albânia, que é um paizinho da Europa. Então vai apostar no imperialismo, no expansionismo, na guerra e na indústria bélica como ferramenta para gerar empregos, crescimento econômico e fazer a Itália não ser tão afetada pela crise de 1929. Para vocês terem uma ideia, o primeiro país que teve força para sair da crise de 1929 ou para começar a sair da crise de 19 foi o Brasil, por motivos que nós vamos estudar oportunamente. E o segundo foi a Itália, por causa do plano militarista, expansionista e de investimento na indústria bélica que o Mussolini fez. Tudo bem, galera? Então com isso se completa o quadro do totalitarismo, opa, apertei o botão errado aqui, o quadro do totalitarismo, do militarismo, do nacionalismo, da propaganda e do controle sobre a mentalidade da sociedade, sobre a educação e tudo, para criar uma Itália fascista. Beleza? Beleza. É isso então, na nossa próxima videoaula nós vamos discutir como é que esse processo de chegar ao poder aconteceu para o nazismo e para o Adolf Hitler na Alemanha. Tá bom? E aí esse é o último capítulo, lembra que eu falei na outra videoaula? São três videoaulas. Uma primeira sobre a origem e características, outra sobre como o fascismo chegou ao poder na Itália e a última sobre como o nazismo chegou ao poder na Alemanha. Beleza, minha gente? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, forte abraço e a gente se vê na próxima.